E aí meus amores, tudo bom gente com você? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal A nossa 19ª videoaula está chegando no finalzinho do curso Eu preparei 20 videoaulas para vocês E amanhã a gente terá a nossa última videoaula E depois a gente vai falar sobre o certificado, sobre o currículo, sobre o cardápio de saladas Sobre outras coisas que também são muito importantes, tá bom? Nos próximos vídeos aí no decorrer da semana Meus amores, espero muito que vocês tenham gostado do curso Foi feito com muito amor e com muito carinho Não tem como gente, eu ensinar para vocês todos os tipos de salada que existem Os modos de picar, de temperar, de empratar Em apenas 20 videoaulas, viu? Eu mostrei para vocês o básico Agora você vai usar a sua criatividade E o que você aprendeu aqui Para inovar e fazer outras coisas, tá bom? Mas ficaram faltando algumas saladas que são bem importantes E aí no decorrer do próximo mês eu faço para vocês A salada de broto de feijão Outras saladas também, tá bom? Só vocês comentarem aqui embaixo qual que ficou faltando Que vocês queriam muito aprender Que aí eu pego e faço para vocês, tá bom? Vamos fazer agora outras receitas Dar um tempo de salada Porque o pessoal aqui de casa até emagreceu E vamos trazer outras coisas para vocês, tá bom? Inclusive, comenta aqui embaixo Para eu já ir me programando O que vocês querem ver aqui no canal Depois da última aula de amanhã Que é a nossa vigésima aula Se vocês querem ver carnes Eu estava pensando em fazer tipos de carnes lá do restaurante Para vocês fazerem na casa de vocês E no restaurante de vocês também Ou se vocês querem ver receitas de frio A gente está vivendo um friozinho, né? Então talvez vocês querem ver receitas de caldo Sopa, essas coisas E aí comenta aqui embaixo O que vocês comentarem vai ser o que eu vou fazer, tá bom? Então vamos começar então a aula de hoje Que é muito legal Nós vamos fazer salada de giló E salada de chuchu Olha, meus amores, que lindo que tá Eu vou gravar, minha mãe vai fazer para vocês Aqui tem 15 unidades de giló Viu? Meu giló ele tá grande E tá bem verdinho Quando você for comprar giló no sacolão Você escolhe um giló verde e grande, tá bom? Porque aí a sua salada vai ficar bem bonita Já fizemos aqui a higienização, ó Do nosso giló E agora a gente vai picar Antes então da gente começar a picar o giló Nós vamos temperar a nossa água aqui Onde que ele vai ficar um pouquinho de molho Pra ele perder esse amargo Que é natural já do giló Então a gente vai colocar em um litro de água Uma colher de sobremesa de sal Bem cheia E um limão espremido Aí você espreme, mistura um pouquinho E tá pronto A gente já vai ralar o giló direto aqui Na nossa água Quando você faz esse processo, gente Colocar o giló na água Além dele não pretear Que costuma pretear o giló, né? Ele ainda perde um pouquinho do amargo dele Então é bem importante você fazer isso Mas não perde totalmente não, tá gente? Porque já é característico do giló o amargo Quem não gosta vai continuar não gostando Tá bom? Porque muda um pouquinho Mas não é muito assim Eu não sou muito fã de giló Nem de salada de giló Confesso pra vocês Minha mãe gosta muito Meu pai também Eu gosto mais do giló empanado Então se for fazer o giló empanado Eu costumo comer Agora salada sim Eu ainda acho que fica amargando Mesmo a gente fazendo esse processo dele Mas quem gosta de giló Vai gostar Porque essa salada é uma delícia Fazia muito sucesso lá no restaurante Tá bom? Se você fazer Você vai estar um passo à frente Dos seus concorrentes Porque eu nunca vi em outro restaurante Essa salada aqui Só no restaurante da minha mãe mesmo Meus amores, olha só Você vai tirar a pontinha do giló O giló vem com uma pontinha, tá? Você tira Tanto a de cima Quanto a de baixo E aí você vai utilizar o ralo branco Que a gente tá sempre usando aqui Pra poder fazer os chips de giló É importante cortar com ralo Porque tem que ficar bem fininho Se ficar grosso Fica desagradável Ninguém come não, tá bom? Olha como é que é fácil, gente Não tem dificuldade Com um minutinho Você faz uma travessa inteira De salada de giló Olha que lindo Fininho Bem inteirinho Tem segredo não É só ralar mesmo Meus amores Olha só, gente Que lindo que tá o nosso giló Eu não gosto não Mas eu acho bonito demais Ficou lindo Tem que ficar bem fininho, viu, gente? Pessoal, às vezes, pica com a faca E não fica bom Com a faca É só se você for empanar pra fritar Olha só Tem que ser, sim Lâmina Chips de giló Então colocamos a água O sal O limão Agora a gente vai colocar 50 ml de vinagre Pode ser vinagre branco Vinagre tinto Vinagre de maçã Qualquer vinagre Esses ingredientes aí Vai ajudar O seu giló a não oxidar Ou seja, não ficar pretinho Continuar branquinho E tirar o amargo do giló Tá? Vamos deixar de molho Aqui essa conserva Aproximadamente uns 20 minutinhos Aí depois a gente volta Pra gente acabar de fazer Meus amores Olha só Enquanto o nosso giló Ele fica lá de molho Nós vamos fazer aqui O tempero Que a gente vai colocar no giló Hoje nós vamos usar limão No tempero Ei Vocês comentaram aqui embaixo Algumas pessoas Bruna, você não coloca limão Nem vinagre Nas suas saladas Gente Eu coloco só em algumas Que realmente tem necessidade mesmo Que é o caso do vinagrete Que é o caso da salada de giló Porque as outras Você pode temperar assim Com limão Com vinagre Com azeite Com pimenta Só que lá no restaurante A gente costumava deixar Tudo lá do ladinho Da salada O limão picadinho A gente picava em cubinhos Pequenininhos o limão Colocava o vinagre Num potinho também E o cliente colocava no prato Se ele sentisse necessidade Então por isso que eu não coloco Em todas as saladas Porque o cliente colocava no prato Tem pessoas que gostam Tem pessoas que não Mas a salada de giló Ela é uma salada Que pede o limão Na hora de ser feita Assim como a salada de vinagrete Pede o vinagre Tá bom? Ó, tem uma cebola roxa ali A gente já lavou Descascou A gente vai partir ao meio agora E ralar ela no ralo Tem que ficar no ralo também Pra ficar os chipsinhos também Bem fininho de cebola As lasquinhas de cebola bem fininha Se ficar grosso Fica desagradável, tá? É legal você utilizar a cebola roxa Porque dá um contraste de cor bem bonito Então a sua salada fica bonita Se você utilizar a branca Vai dar certo também Mas não vai ficar bonito Então usem a cebola roxa Porque a salada de giló Ela é poucos ingredientes E a cebola roxa Junto com o verde do giló Fica esse contraste bonito de cor Tá bom? Só ralar tudo então Pra gente continuar Meus amores Tem que soltar a cebola Tá? Não pode só ralar ela não Se você não soltar O tempero não entra nela E aí fica ruim Então é importante Depois de ralar Você fazer isso aqui Que minha mãe tá fazendo Amassar, apertar Soltar a sua cebola Tá vendo? Pra ficar toda soltinha Feito isso Nós vamos colocar aqui Uma colher de sopa De pimenta biquinho Se você não tem em casa Ou não gosta É só não colocar Tá? A pimenta ela enfeita Porque ela é bem bonita Mas ela tempera também Uma colher de sopa também Bem cheia Do nosso tempero chimichurri Vocês já estão acostumados Com ele aqui no canal Duas colheres de sopa De azeite Uma colher de cafezinho De sal Apesar da gente já ter colocado O sal lá na água Do geló Mas o sal Vai ficar na água Gente Então tem que colocar Mais um pouquinho De sal aqui Tá bom? E vamos colocar também Duas colheres de sopa De cebolinha E agora a gente E agora a gente vai espremer Aqui o nosso limão Um limão Tá bom? Nós vamos espremer ele aqui Pra sair todo o caldinho Agora é só misturar bem Gente, no dia que você fazer Fígado acebolado Aí na sua casa Ou no seu restaurante Você faz essa saladinha De geló O povo vai amar Porque combina demais É uma delícia Salada de geló E um fígado acebolado Um arroz branquinho Eita! Vai dar certinho Tem também o omelete de geló Gente É mentira Eu falei que vocês Que eu não como geló Mas o omelete de geló Eu como Qualquer dia Eu vou fazer aqui Pra vocês Tá bom? Olha gente Que lindo que ficou Olha aqui Coloquei mais pertinho Pra vocês verem Que lindo Ó Então agora Eu vou esperar Dar o tempo do meu geló Vou escorrer ele Pra gente poder Misturar aqui No nosso tempero Olha gente Que lindo o geló Como é que ele ficou Todo branquinho Olha só Deixa eu virar pra cá Não apareceu Nada pretinho Todo branquinho Nosso geló Maravilha Agora nós vamos Virar ele aqui No nosso tempero Que a gente fez Gente Quando vocês forem Comprar geló Escolhe um geló Bem verdinho Bem novinho Porque no miolo Do geló Gente É que pode ficar Algum bichinho Tá? Então você tem que Comprar um geló Sem nenhum furinho Quando você for Escolher o seu geló Não escolhe geló furado Porque com certeza Tá com bichinho dentro E higieniza bem Tá bom? Outra coisa Aqui a gente picou De rodelinha Mas supomos que você Não tem o ralo Ou não gosta De picar assim Você pode picar Em cubinhos também Tá bom? Bem pequenininho Como se fosse Vinagrete mesmo Vai ficar bom também Vai ficar lindo Então você mistura bem Para o tempero pegar No geló todo Minha mãe provou aqui Falou que não tá Amargando Eu não provei Delícia Não tá Mas é muito bonito Os clientes gostavam Bastante Não é uma salada Assim Tradicional Por exemplo Igual tomate Alface Cenoura Salpicão Que todas as pessoas Gostam E que todas as pessoas Querem comer Todos os dias Então Por exemplo Ah Bruna Fiz a salada Aqui de geló No meu restaurante O pessoal adorou Saiu tudo Então amanhã Eu vou fazer de novo Não adianta você fazer Porque vai sobrar Porque as pessoas Não querem comer Todos os dias Então você pode fazer Essa salada Como é uma salada Diferente Assim como O grão de bico A lentilha Que a gente já aprendeu Aqui no canal Uma vez por semana Só Já é suficiente Tá bom Eu vou ensinar vocês A montar o cardápio Nos próximos dias Eu vou fazer um vídeo Pra vocês aqui Como que eu montava O meu cardápio de salada Lá no restaurante O que que eu fazia Cada dia Como eu combinava os pratos É muito importante Gente Muito importante Então eu acho que Tem necessidade De eu ensinar isso Pra vocês Porque as vezes Eu ensino como que faz Mas você não consegue Aí combinar os pratos Ou não tem essa visão De que não adianta Você fazer Mais de uma vez Por semana E aí acaba Que você faz E sobra Acha que as pessoas Não gostaram Só que as pessoas Gostaram Só que não é Todo dia que faz Façam aí No serviço de vocês E peçam um aumento Viu Porque seu chefe Tem que dar um aumento Aí olha só Que salada linda Que criatividade Que você vai ter Apresentado pra ele E pros seus clientes Gente Salada do giló Tem que ser muito temperada Tá Porque senão Fica ruim demais Ninguém come não Por isso que a gente Colocou bastante tempero Aqui Igual vocês viram E não colocou Outras coisas Tomate Cenoura Não combina Salada de giló É mais tempero Mesmo E cebola Tá bom E pimenta biquinho Colocamos por cima Aqui pra enfeitar E ó que lindo que ficou Pode fazer aí Que vai ser sucesso Tá bom Então agora sim Mais certo É mais certo do seu chuchu Tá novinho Então ó Pra você comprar O chuchu O chuchu Tem que tá Menorzinho E bem verdinho A Bruna tem o chuchu Da casca clara Também Tem também Eu não gosto Muito daquele Acho esse Que fica mais bonito Mais saboroso Então eu não gosto De utilizar aquele Eu gosto desse Mas se você gostar Do outro O outro tiver mais em conta Ou você tiver só esse Aí na sua casa Pode fazer com ele também Tá bom Só que ele é muito branco A salada não fica Tão bonita assim Gente Quando vocês forem Comprar o chuchu Que o chuchu Tiver com a bundinha dele Com a ponta aqui ó Cheio de espinho É espinho mesmo Né mãe É porque o chuchu Tá velho Tá Então não compra Porque aí vai ficar Duro Difícil pra descascar E duro Então não compra O chuchu Cheio de espinho Aqui na ponta não O chuchu tem que tá Bem lisinho São essas dicas aí Se você fizer isso daí Você vai comprar Um chuchu ótimo Tá bom Então vamos picar A gente vai partir ao meio Tirar o miolo Do chuchu E picar em lasquinhas Bem fininhas Tem que tirar o miolo Tá gente Mas só Que não precisa de descascar Vocês vão me perguntar Não tem necessidade Porque a gente vai picar Bem fininho E o chuchu Ele pode ser feito Com a casca Porque ele é macio Mas aí você tem que Higienizar bem certinho Tá bom Se quiser descascar Pode também Mas eu não aconselho não Tá Eu gosto de fazer assim Aí vai picando As lasquinhas ó Bem fininhas Pode ser grossa não Tem que ser fininha Sim Pega uma faca Que você tem confiança Pra você cortar aí ó Conseguir fazer as lasquinhas fininhas E aí depois você volta Picando em palitinho Ó que facilidade Ó que lindo que fica Eu amo essa salada gente Eu gosto muito de De chuchu Ao contrário de giló O chuchu eu gosto bastante E aí eu adoro essa salada De chuchu Fica muito boa Pra quem tá de dieta É uma salada muito baratinha Porque chuchu Pelo menos aqui em Belo Horizonte Tá sempre em conta Então comenta aí embaixo Também Se o chuchu Na sua cidade Ele tá sempre em conta Ou se é difícil De você achar E os preços Estão mais caros Porque se tiver em conta Você pode fazer sempre Na sua casa E no seu restaurante Tá bom Tem uma outra salada Aqui no canal também Salada não Tem o chuchu Refogadinho E tem a abobrinha Refogadinha também Todo dia tem que fazer Todo dia a gente fazia Lá no restaurante Um dia era abobrinha E no outro dia era chuchu Todos os dias Porque dá muito lucro Tá bom E os clientes gostam Então eu vou deixar Como indicação aí No final do vídeo Pra vocês assistirem E aí é só ir picando Gente Rende muito Vocês vão ver Que a gente vai utilizar Quatro chuchus E vai dar uma vaselinha Cheia de salada Então é uma salada Muito econômica É uma salada diferenciada Porque os outros restaurantes Não fazem Não sei porquê Você tem que sair do básico Não pode ficar só no básico Gente Uma saladeira profissional Ela sabe fazer salada De chuchu De geló De moranga De quiabo Grande bico Lentilha E tudo isso A gente aprendeu Aqui nas videoaulas Tá bom Então eu vou picar tudo aqui E volto pra falar pra vocês Como que a gente vai cozinhar Olha gente Que tantão que rendeu E como que tá lindo Nosso chuchu Picado com a casca Mas tem que ser picado Bem fininho Olha só Que lindo que fica Tá bom Apenas quatro chuchus Se você estiver fazendo No restaurante É uma quantidade boa Se estiver fazendo em casa Pode ser que seja até muito Você pode fazer aí a metade Tá bom Se a família for pequena Se for grande Aí você faz tudo aqui em casa É muita boca Viu Então a gente fez aqui ó Quatro chuchu Pra mostrar pra vocês Essa salada Vou colocar pra cozinhar agora Com um litro e meio de água A água tem que ser fervendo Tá Não adianta você colocar Na água fria Porque vai dar errado Viu Nem morna Nem fria Nem gelada É água fervendo Pulando Então na água fervendo A gente vai colocar Uma colher de sobremesa de sal E uma colher de café De bicarbonato O bicarbonato vai ajudar O nosso chuchu A ficar bem verdinho E o bicarbonato Ele acelera o cozimento Então eu vou olhar Aqui na minha casa Que eu sempre falo pra vocês Que depende do seu fogão Da sua panela E do seu fogo Conto pra vocês Quantos minutos Que ficou aqui em casa Tá bom Meus amores Enquanto o nosso chuchu cozinha Gente é bem rapidinho Chuchu Fica de olho Tá Do ladinho da sua panela E se você esquecer Ele derrete Não pode derreter Senão fica feia a salada Aí não presta mais não Tá bom Tem que ficar de olho E não tampa a sua panela Tá Porque o chuchu Cozinha rápido também Então não tem necessidade De tampar Nós vamos colocar No nosso chuchu Meio pimentão amarelo Meio vermelho Já tá lavado aqui já Aqui ó Eu tirei do escorredor Porque tava escorrendo Que a gente lavou né E agora a gente vai picar Então nós vamos colocar Meio pimentão amarelo Meio vermelho E uma cebola branca Gente era pra fazer também Com uma cenoura Fica bem legal também Mas se não tiver Vocês vão ver que vai dar certo Do mesmo jeito Eu não coloquei Porque eu não comprei Eu achei que tinha Mas minha mãe Fez uma sopa Pra minha avó Com a cenoura Que tinha Então não tem Tá bom Mas se vocês tiverem Vocês podem picar Ela de palitinhos Bem fininhas Mesmo corte do chuchu E colocar pra cozinhar Eu ensinei no vídeo De couve-flor Como que você vai picar A cenoura nesse corte Tá bom Hoje eu não vou colocar aqui Porque eu não tenho Mas se você tiver E quiser colocar também Fica legal Então ó Depois de lavar O seu pimentão Você vai picar O meio E vai ralar Ele no ralo Vou utilizar esse ralo Aqui mais escurinho Porque ele é mais firme E aí vou mostrar Pra vocês como que é fácil Se não tiver o ralo Pode picar na mão também Dá certo Mesma coisa Tá? Só picar Bem fininho Ó como que sai Bem fininho Os filhetinhos De pimentão E aí pra não ficar Desagradável Pro cliente comer Ó Ó que beleza E fica lindo Super colorido Pode colocar um pimentão verde Também se você quiser E tiver aí em casa Tá? Se for na mão Ó Vai com a faca lá E tira os filhetinhos Tá vendo? Não tem segredo Se você não tiver prática Nenhuma E tiver dificuldade Coloca o pimentão na tábua Coloca aí Mãe pessoal Ver E parte Os fileirinhos Ó aí Todos os jeitos Você consegue picar Tá bom? Lógico que assim Fica um pouquinho mais grosso Do que no ralo Então eu vou picar tudo aqui Inclusive a cebola também E volto pra gente continuar Meus amores Olha só gente Já tirei ali Olha como é que ficou lindo Nosso chuchu Verdinho Inteirinho Ficou 5 minutos só cozinhando Tá bom? É suficiente Aí você tira Põe no escorredor Passa na água corrente Pra parar o cozimento Porque senão ele derrete E pronto Agora a gente vai temperar Aqui ó Tem os nossos pimentão Que a gente já picou Nós vamos colocar ele Na nossa bacia Pra gente temperar E aí aqui Agora eu vou colocar Uma colher de sopa Bem cheia Do tempero vinagrete No outro A gente usou o tempero chimichurri São parecidos Mas não são iguais Tá? Principalmente o sabor Gente É totalmente diferente A gente vai colocar também Duas colheres de sopa De cebolinha E duas colheres de sopa De azeite E a gente vai mexer bem Depois que tiver tudo Misturadinho A gente vai colocar o chuchu E misturar mais um pouquinho Se você colocar o chuchu Pra misturar aqui junto Você vai precisar De misturar muito E aí seu chuchu Vai quebrar tudo Então tenta Misturar primeiro o tempero E depois virar o chuchu Tá bom? Vai dar mais certo assim Colocar também gente Uma colher de café de sal Tá? O chuchu já foi cozido com sal Mas o pimentão Que a gente colocou Aqui a cebola Também precisa de sal E aqui não tem Então a gente tem que colocar Tá bom? Salada de legumes Tem que ser muito bem temperada Quiabo Moranga Moranga Chuchu De ló Porque senão os clientes Não comem não Olha que beleza Que fica super colorido Por isso é importante Você utilizar o pimentão colorido Se você pôr só o verde Não vai dar contraste de cor E aí não fica tão bonito assim Os clientes amam Pode fazer que vai dar certinho Agora é só colocar o chuchu Misturar E empratar Meus amores Olha só gente Que lindo Que ficou Olha essa salada de chuchu E essa daqui de giló Qual que vocês gostaram mais? Comenta aqui embaixo Que eu quero saber Eu já falei pra vocês Que eu não gosto De salada de giló Porque eu não gosto muito de giló Então eu prefiro essa daqui De chuchu Salada de chuchu Eu amo Comenta aqui embaixo então Qual que vocês mais gostaram Aqui em cima gente Esses pretinhos É uva ou passas A gente colocou pra enfeitar Olha só Que lindo que fica Aí você pode colocar também Se não tiver Pode colocar só cebolinha Ou não precisa de colocar nada mesmo Porque a salada já é bem colorida E olha só Como que ela já fica linda Então é isso Vocês gostaram do vídeo de hoje? Foi feito com muito carinho Com muito amor pra vocês Eu espero muito Que vocês tenham gostado Tá bom? Que Deus abençoe você Sua família E seus negócios Comenta aqui embaixo Não esquece Qual salada que vocês querem Que a gente grave nos próximos dias Porque tá acabando o curso Tá bom? Que Deus abençoe você então Um super beijo E até o vídeo de amanhã E até o vídeo de amanhã A CIDADE NO BRASIL